Agora tem jacaré no meu peito Tira a roupa bem por cima e deita Tu não vive se meu corpo aceita Da maldade eu já tenho a receita Não para, joga na cara Depois de tudo ela quer mais tapa E se eu tenho a bunda dela eu não preciso de nada Se eu tô na bala, ela tá na bala Tenho um sentimento bom É que se for exige eu dou Eu sei que tu fica feliz Eu sempre quis um amor assim Eu vou te levar pra casa Te provar dormir na cama cara Te vestindo um baby doll da zara Não se preocupar com nada Relaxar bebendo a limonada Te fodo na pia ou na escada Já não lembro quem é você Só lembro da sua Julien Brilho na minha corrente rosé E cê me chama de bebê Cê é minha mesmo sem saber Sua mãe já quis me conhecer Te posto na sua rua Tá vendo o Royal Salud Perdido em uma canda Eu só tenho uma bandada Que pode me levar pro sul Se joga, vê Se levanta, deixa bater Sente a energia do som Fuma do bag do bom Ruga o que chama no dom Teto que faz a função Joguei Chanel na bu Gosta de fuder, eu sou um de déjà vu Baby, I hate you, wanna love you I fuck you I fuck you, I love you Tenho um sentimento bom Se flores e chandão E se tu me perguntar pra onde eu vou Eu vou te dizer pro mesmo lugar que tu for E te amo minha mãe Eu disse pra senhora que teriam milhões Que tentariam me derrubar, tirar meu pódio Na força do ódio Mas o Deus é pai, eu sou fiel Se você quer ter esse papel Minha rampa usada, caixa onde pula outra Mas se ela sorriu, eu sou rei Ela é minha, não é de você Paralisa, o gol vai chegar roubando a brisa Bichão nos kits, não economiza Oficializa, tem as que me ame as que cobiça Vida de artista Várias em com sede ao meu redor Depois que eu tirei água do pó Com muito suor, eu cada vez maior Cada vez melhor Trinta mil de fish na jaqueta da Dior Dentro da jacuzzi, ei Pelambuza por si Não para não, coloco de mana, baby Me mama borrando o batom Cê bota cara e o coração, não Eu lucro em dose, quem diria Ó nós de novo em ação Vou dar mais um trago que alivia Tenho um sentimento bom Trouxe bodies e chandão Oh 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 Eh, petting! PODE TER CERTEZA DE HIIT MÓ GRATIDÃO PELO FIIT Puxa bater, sente a energia do som, fumando um beck do bom Rugal que chama no dom, teto que faz a função Vida boa, eu tô sempre atento e nunca toa Vem me devora de puleua, muito brilho Referência pra quem tá perdido, é o papo reto Quando nós fala a voz ecoa Inveja fede, taquei Johnny Walker nesses vergos Focadão de trás da Juju, só não observe O flow que cê ama te absorve, de novo e de novo Na cama de quatro ela pede, coloca tudo enquanto ela geme Apaga tudo, só deixa o LED Tudo que passou, ficou pra trás Descobri que sou capaz Brotei na Bahia, Deus é quem me guia Na volta pra casa lança pura pros meus pais Eu tenho um sentimento bom, trouxe flores e chandão Leta o tapa na cara Convoca as Blue Mary que eu tô tipo Rugal